Grand High Residências Alto da Boa Vista O resultado de um trabalho primoroso voltado para atender os mais altos desejos de morar Onde reunimos, no mesmo empreendimento, os principais atributos para entregar o que há de melhor para a região Design, bem-estar e uma vista deslumbrante de tirar o fôlego O Grand High consegue ser cosmopolita e integrado à natureza ao mesmo tempo É muito estratégico você estar localizado próximo ao metrô e ao mesmo tempo em frente a um bairro residencial como Alto da Boa Vista Então ao mesmo tempo que você pode sair no final de semana, caminhar nas ruas arborizadas, apreciar essa vista da sua varanda Você pode atravessar o outro lado da rua e usufruir do comércio que o Alto da Boa Vista, a Chácara Santo Antônio tem Este projeto nasce privilegiado O bairro é muito especial, a localização do terreno, o formato, o fato de ele estar com frente para três vias muito importantes Você está na altura da Copa das Árvores, os primeiros andares, depois os outros já tem uma vista infinita O embasamento se conecta com a fachada de uma maneira bem delicada, é uma fachada temporal E logo você entrando no empreendimento, você se depara com um belíssimo rol social Um rol social de pé direito duplo, de tirar o fôlego As escolhas dos materiais para os ambientes foram muito calcadas nessa questão de biofilia Que hoje a gente tem muito presente, então a gente trazer o verde, a gente trazer materiais naturais E logicamente materiais nobres, que nesse empreendimento eles foram muito usados E realmente fizeram toda a diferença Esses espaços são tão bem projetados que além de agregar valor, estimulam um estilo de vida mais saudável, sabe? Você vê o projeto, cada detalhe pensado entende que é diálogo, tem um cuidado real com o bem-estar dos moradores Grand High Residências Alto da Boa Vista traz uma experiência de lazer diferenciada e completa A gente gosta de trabalhar com essa variação, principalmente de folhagens Variação de tons, de verdes, vindo para o amarelo Quando você sai na janela, na sacada, olha para baixo e tem um desenho É algo que você cria com o tempo, principalmente a vegetação crescendo Um belo de um desenho em planta Você ainda terá um programa de bem-estar completo para os cuidados com o corpo e a mente Aqui o seu dia começa bem e termina melhor ainda Com muita qualidade de vida Sinta o bem-estar e plenitude em um marco de design e localização Grand High Residências Alto da Boa Vista Muito além do surpreendente